Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do Criatório e Bem No vídeo de hoje eu vim mostrar uma novidade muito legal aqui na criação Que vocês já devem ter visto aí na criação em algum vídeo que apareceu, com certeza já falei Mas eu nunca vim mostrar assim, sozinho, essa novidade que a gente tem na criação agora E tem mais vindo por aí Mas se você quer assistir o vídeo galera, por favor se inscreve no canal Deixa o seu like, eu sei que é chato todo vídeo pedir, mas eu preciso que muita gente esqueça de se inscrever Estamos com a meta de 25 mil inscritos até o fim do ano E eu conto muito com a ajuda de vocês, eu sei que a gente consegue, beleza? Estou fazendo o máximo de vídeos possíveis para agradar a todos vocês, trazendo todo dia dois vídeos Então se inscreve para ajudar muito aí na divulgação, ok? Porque vocês só vão se recompensar as coisas que vem muito conteúdo da hora aí Para ano que vem, ano que vem vai começar cheio de conteúdo foda Sério, desculpa o vocabulário, mas vai vir cheio de conteúdo foda Quem é amigo meu sabe que vai ter conteúdo muito legal aí, beleza? Então se inscreve, deixa o seu like que vai ajudar muito Vamos mostrar aqui a nossa novidade, já está aqui nesse viveiro aqui Vou pegar ele aqui para vocês verem Não sei se é ele ou se é ela, mas está aqui dentro Aqui estão os garnizézinhos, voou até um garnizé ali Primeiramente eu vou ter que pegá-lo Para depois estar mostrando as novidades para vocês só um minuto Já botei o garnizézinho ali Agora eu vou pegar a novidade para vocês verem Nossa, eu acho que é um negócio muito legal Que vocês vão gostar bastante Vocês já viram aí no vídeo Mas é um negócio que eu achei muito bonito Espera aí Vem cá Aqui, ó Meu bebezão Olha só que bonito Fica paradinho, não precisa você correr Olha só Olha que bonito Olha aqui, olha aqui, olha pra câmera, olha pra câmera Tá vendo isso aqui galera Tá vendo esse bichinho bonitinho aqui Fica parado o jubileu Ou jubileia, sei lá É um marreco É um filhote de marreco Ele está aqui com seus Eu não sei quantos dias tem esses pintos Acho que é 28 dias Deve estar aqui no máximo um mês No máximo No máximo um mês E olha o tamanho desse bichinho Maior do que os patos que estão lá atrás Os patos lá atrás tem Nossa, tem tipo 3 vezes a idade dele E ele está aqui com seu um mês de vida E está desse tamanho É uma ave muito bonita Olha o tamanho da ave É uma ave bem limpinha Também o local que ele está Também ajuda Olha só Deixa eu tentar botar ele aqui Sem ele correr Não sei se vai dar certo Mas eu vou botar ele aqui Ele vai pular Com certeza ele vai pular Não, não pulou ainda Não vai pular, pulou Meu Deus do céu, pera aí Juntei aqui os viveiros Agora eu creio que ele não vai pular mais Olha ele ali Ele vai ficar andando ali É uma ave muito bonita Vocês estão vendo ali Vou botar aqui a câmera mais perto dele Mais perto aqui É uma ave muito bonita Um amigo nosso Deu uma dúzia de ovos para a gente Aqueles ovos que a gente colocou na chocadeira Nunca vi mostrar o resultado Só nasceu ele, infelizmente Ou ela Eu não sei O sexo Mas é uma ave muito bonita Que a gente vai querer começar a criar agora Ele depois arrumou mais uma dúzia A gente está botando a chocadeira lá E está sendo feita a incubação dos ovos Pela pata A gente colocou na chocadeira não Desculpa A gente colocou na pata E está sendo feita a incubação Beleza Olha só que ave bonita É uma ave que cresce muito rápido Muito rápido Então é uma evolução muito grande E não sei se vocês conseguem perceber Está vendo a cabeça dele Tem umas peninhas levantadas na cabeça dele E a raça dele Não sei como é o nome da raça Mas ele dá um pompom na cabeça Tipo uma bola de pena E fica muito bonito Então eu resolvi trazer e mostrar para vocês aí Meu pai está muito animado Ele sempre queria criar marreco E agora que ele tem a oportunidade aí Ele está todo bobo Com esse marrequinho aí E arrumamos mais ovos aí Para a gente estar chocando Está lá Daqui uns dias vão nascer E eu vou estar trazendo o vídeo dos filhotinhos para vocês Vou pegar ele ali e mostrar o pompom na cabeça para vocês verem É uma ave muito bonita Ela tem um pé laranja Diferente dos patos Tem uns pés mais amarelos e tal Ele tem um pé laranjinha Olha só É uma ave que tem um corpo muito legal A cabeça é diferente Que o pato Ele tem uma divisão Aqui ó Ele chega que a cabeça Ele dá uma afundada Para depois ser o bico Ele não Ele vem essa Desenho direto ó Do bico e cabeça Está vendo aqui na cabeça dele Aqui assim ó Isso aqui vai virar um pompom O cara que me deu os olhos Falou que isso vai virar um pomponzinho E eu estou aparecendo mesmo Que do dia para cá Começou a crescer mais Beleza? Foi basicamente esse vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Manda para os amigos tudo Para eles estarem podendo ver o nosso conteúdo Olha que bonitinho o bichinho Cresce muito Cresce muito Fica aqui Fica aqui Eu só queria que você ficasse um pouquinho parado Para a galera te ver direito aqui perto Eu não vou fazer nada Fica aqui Ele fica preso com os pintinhos Aí ele fica todo Fica todo arisco Quando eles vêm aqui fora Porque ele nunca vem aqui fora Fica aqui Aí Fica paradinho Não fica Pessoal Eu tentei Mostrar ele melhor para vocês Mas ele não Ele não fica parado Olha lá Vou embora de novo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Tales Pessoa E esse foi mais um vídeo Aqui do Criatório Se você gostou Já sabe Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Deus abençoe todos vocês Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau